Sim, é possível encontrar fabricantes para loja de R$ 7,00. E nesse vídeo eu vou te mostrar de graça, de graça, os melhores que eu consegui achar. E no final eu ainda vou te mostrar o método secreto que lojistas estão usando para comprar roupas para loja de R$ 7,00. Sendo assim, se esse tipo de assunto te interessa, fique ligadinho nessa informação, pois ela poderá ser uma das mais importantes que você já viu na sua vida. E olha só, eu estou com uma mega lista grátis, onde eu vou te apresentar os melhores fabricantes de roupas, os fabricantes que trabalham com as peças mais baratas do Brasil. Dentro dessa lista eu vou te mostrar fabricantes de confiança que eu conheci pessoalmente, viajando até os principais polos de confecção do país. Sendo assim, se você é alguém que está sempre aí na internet, buscando por contatos de fornecedores confiáveis, eu já te convido para que você possa estar conhecendo essa nossa lista grátis de fornecedores, que eu vou deixar disponível no primeiro link aqui da descrição desse vídeo. Então vai aqui no primeiro link da descrição desse vídeo e aproveita agora mesmo essa nossa mega lista grátis de fornecedores que irá te ajudar a ter acesso aos contatos de fornecedores que você tanto está precisando. E se você é novo aqui no nosso canal, eu também quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e a ativar o sininho, pois quando você faz isso, você garante o recebimento de mais vídeos como esse de hoje, onde eu vou te apresentar fornecedores de confiança e também dicas excelentes que irão te ajudar a alavancar as suas vendas trabalhando com roupas ou qualquer outro tipo de produto, ok? Então se esse tipo de assunto também te interessa, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder as nossas novidades. As lojas de R$7,00, também conhecidas no Brasil como lojas de ponto 7, são um excelente tipo de negócio para você estar empreendendo e investindo muito pouco. Isso porque esse tipo de loja costuma fazer muito sucesso, principalmente em bairros periféricos. Você pode estar vendendo diversos tipos de produto em uma loja de ponto 7. Os tipos de produtos que são mais tradicionalmente vendidos nesse tipo de comércio costumam ser roupas e acessórios de modo geral, desde bijuterias, utensílios para o lar e também calçados. Sim, existem também lojas de ponto 7 que costumam vender calçados para quem está visitando esse tipo de comércio. E o meu objetivo com esse vídeo é trazer para você opções de fornecedores que trabalham com produtos para loja de ponto 7. Através desses fornecedores, você conseguirá estar descobrindo aí bons produtos por um preço muito baixo para você estar revendendo aí em uma loja de ponto 7, conquistando aí os seus primeiros resultados. Vantagens de montar uma loja ponto 7? Existem diversas vantagens de você estar montando uma lojinha como essa, mas a principal é sem dúvidas a possibilidade de você começar esse tipo de negócio investindo muito pouco. E isso, para quem não tem muito capital para começar a investir, é uma excelente opção. Além disso, esse é o tipo de negócio que vai ter sempre muita demanda. Afinal de contas, as pessoas estão buscando cada vez mais produtos baratos para comprar. então se você montar uma lojinha de ponto 7, você com toda a certeza irá aumentar aí e muito as suas chances de ganhar muito dinheiro empreendendo. E ainda nesse vídeo eu vou te mostrar de graça fabricantes que trabalham com produtos para lojas de 7 reais. Esses fabricantes estão incríveis e eu tenho certeza que eles irão te ajudar bastante. Sendo assim, fica ligadinho aí porque já já eu te conto a respeito desses fabricantes. Quanto dá para lucrar em uma loja de ponto 7? Uma outra dúvida muito comum das pessoas que desejam montar uma loja de ponto 7 se diz respeito às margens de lucro. Afinal de contas, quanto que dá para lucrar em uma lojinha como essa? E é exatamente sobre isso que eu quero falar rapidamente com você a partir de agora. Bom, esse tipo de loja é o tipo de loja mais focado para você ganhar no volume e não necessariamente na margem. então as margens dos produtos que você irá vender em uma lojinha de ponto 7 não são margens muito altas. Porém, por se tratarem de produtos baratinhos você vai conseguir ali ter muito giro, ter muito volume, ou seja, muitas vendas e através desse grande volume de vendas você vai conseguir aí ter um bom lucro no final. Dito isso, a margem de lucro que os lojistas costumam aplicar nesse tipo de loja fica entre 30% e 50%. Então essa é a margem média que o mercado utiliza na hora de vender esses produtos aí para o consumidor final. Fabricantes para loja de ponto 7. Bom, e agora eu sei que você já deve estar louco para conhecer fabricantes confiáveis para loja de ponto 7. Para te ajudar eu vou começar a partir de agora a trazer esses fabricantes para que você possa estar conhecendo eles e para que você possa também estar aí comprando os produtos por um preço baratinho para revender em tua loja de ponto 7. E o primeiro fornecedor que eu quero trazer para você é o JR Distribuidora. O JR Distribuidora é um fornecedor que trabalha com utilidades para o lar. Você se lembra que lá no início desse vídeo eu falei para você que um dos produtos mais procurados em uma lojinha de ponto 7 são as utilidades para o lar? Pois então, o fornecedor JR Distribuidora poderá estar te ajudando nessa parte pois com ele você conseguirá estar comprando muitas opções de utilidades para o lar no atacado por um preço baratinho para revender lucrando bastante. E o site do JR Distribuidora é esse que está aparecendo para você aí agora na tua tela. Esse é o site do JR Distribuidora e eu vou deixar também o site dele disponível aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Então vá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo que eu vou também mostrar para você o site do JR Distribuidora para que você possa estar conhecendo todos os detalhes a respeito desse fornecedor incrível. Magazine do Brás. Um dos melhores lugares para você estar comprando produtos baratos hoje no Brasil é o famoso Brás em São Paulo. Afinal de contas esse local é muito visitado por grandes lojistas e também grandes sacoleiras do país inteiro. E é dentro do Brás que você conseguirá encontrar o fabricante Magazine do Brás que é um fabricante que trabalha com sacaria de modo geral. Através do Magazine do Brás você conseguirá por exemplo encontrar opções de panos de prato panos de chão toalhas camis e banho de modo geral e muito mais. Só para você ter uma pequena ideia através do Magazine do Brás você consegue encontrar produtos que chegam a custar menos de R$ 1,50 e esse é um tipo de produto perfeito para você vender também em uma lojinha de ponto sete. Por isso esse fornecedor também não poderia ficar de fora de nossas indicações aqui nesse vídeo. E olha só no início desse vídeo eu prometi te revelar um método secreto utilizado por lojistas de ponto sete para estarem encontrando roupas roupas para venderem aí em suas lojas de ponto sete. E agora eu quero falar exatamente sobre esse segredo e te dizer como que funciona esse método e como que você poderá estar encontrando roupas para vender em qualquer lojinha de ponto sete que você for montar. E esse segredo é basicamente comprar roupas no quilo. Sim, comprar roupas no quilo vai te permitir encontrar diversas opções de roupas para você vender em uma lojinha de ponto sete. Até porque quando você compra roupas no quilo você pode inclusive encontrar roupas que chegam a custar menos de três reais. E esse é um tipo de produto que é perfeito para você vender em uma lojinha de ponto sete. Então se você tem interesse também de vender roupas em uma lojinha de ponto sete eu recomendo a você conhecer aí bons fornecedores que trabalham com venda de roupas no quilo. E para te ajudar eu separei um contato de um super fabricante que trabalha com roupas no quilo. Esse fabricante é um dos mais confiáveis do país. E eu vou mostrar ele lá dentro da minha lista grátis de fornecedores que é a lista grátis que eu comentei com você no início desse vídeo. Então se você tiver interesse de conhecer o contato desse fornecedor espetacular vá aqui no primeiro link da descrição pois eu vou mostrar para você o contato desse fornecedor espetacular. E eu reforço a você que os outros dois fornecedores que eu comentei com você nesse vídeo também estarão disponíveis lá em nossa lista grátis de fornecedores. Por isso não perde tempo vá aqui é o primeiro link da descrição e aproveita agora mesmo para conhecer esses contatos que com toda a certeza serão extremamente úteis para você pois são fornecedores muito confiáveis que não irão te deixar na mão. Espero de todo o coração que essa informação tenha te ajudado de alguma maneira se ela te ajudou deixa teu like compartilha esse vídeo com teus amigos para que assim ele possa estar ajudando mais pessoas o teu like o teu compartilhamento é muito importante nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa um grande abraço que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau